Para você investir ou mudar agora, tem um edifício que está pronto. Já tem gente morando no prédio, é isso? Já, já. É um prédio já habitado. Edifício Evolução pronto para morar. Aqui você tem um apartamento de um dormitório. Correto, um dormitório. Não é estúdio, sempre lembrando. 32 metros quadrados no bairro do Belém, no centro expandido de São Paulo. Fácil acesso, Marginal Tietê, Celso Garcia, Rádio Auleste, a 900 metros do metrô Belém, da próxima zona comercial do Brás, Lago São José do Belém e o acabamento é de primeira, sacada com mais de 4 metros de comprimento com ponto grill e lazer total. Piscina adulto infantil, sala de ginástica, brincadeira, playground, tem lavanderia completa no térreo com lavador e secador. Agora, o mais importante lá do começo que eu falei, está pronto, é mudar agora. Mudar agora. E a quantidade? Então, quando a gente une preço bom, qualidade do produto e a melhor equipe do mercado imobiliário para atender, só podia dar nisso. Lá vem. Primeiro ao quarto andar, 100% vendido, não temos mais nada. Agora, a partir de R$ 175 mil no quinto andar. Você ouviu bem, são R$ 175 mil para um apartamento com um dormitório, 32 metros quadrados no quinto andar. Já pronto para você investir ou mudar agora. Que tal esse presente de 2019 para você? Financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer banco, você usa o fundo de garantia. 49330499. O plantão fica onde? Rua José Cauer 66. Intermediação. G8I Inteligência Imobiliária. Em comparação. Paz Realt.